Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. E nessa aula, nessa semana das objeções, a gente vai falar sobre uma objeção muito importante, que é quando... Existem dois tipos de objeções, tá? A objeção de crença, eu não acredito que esse negócio dá certo, e as objeções de capacidade, eu não acredito que eu consiga fazer esse negócio dar certo. Ou eu não consigo que sirva pra mim, eu acho que não serve pra mim esse negócio. Eu não sou capaz de fazer isso dar certo, ou eu não sou capaz porque eu tenho alguma condição que o produto não serve pra mim. Então, objeção de crença é a objeção do... Esse negócio não dá certo. Esse negócio de Bitcoin não funciona. Eu não tô falando de juízo de valor se funciona ou não, é só pra ter uma objeção. Esse negócio de multinível não funciona. Esse negócio de... Eventos comportamentais pra quebra de crença não funciona. Esse negócio de ler livro pra aprender inglês não funciona. Eu tenho que ir lá pros Estados Unidos... Curso de inglês no Brasil pra aprender inglês não funciona. Eu tenho que ir lá pros Estados Unidos pra aprender inglês. Imagina, não tem como aprender aqui no Brasil, eu não vou ter contato com a língua inglesa. Então, é esse tipo de objeção. É a objeção do não funciona. Esse negócio não funciona. Tá falando, né? Mas não funciona. Como é que você mata esse tipo de objeção? Com case de sucesso, história de sucesso. O que você vai fazer? Você vai primeiro ver quais são os seus clientes que tiveram sucesso com o seu produto ou serviço. Que tiveram sucesso comprando de você, que receberam o produto. Ou que o produto serviu pra resolver o problema deles e realmente resolveu que o produto durou bastante. Qual é a promessa que você faz? Você tem que provar essa promessa com cases de sucesso dos clientes que realmente tiveram a promessa entregue a eles na forma de produto ou serviço. Então, primeira coisa, tem que ter cases de sucesso. É assim que você mata a subjeção. Então, o que você vai pensar agora é o seguinte. Como que eu vou perguntar pros meus clientes pra obter a história deles com a minha marca? O que eu vou perguntar? E aí depende muito de marca pra marca. Como é que eu vou perguntar? Que situação que eu vou criar para ter esses cases de sucesso? Essas histórias. Reunir o meu cliente e eu ligar pra ele pra conseguir a história dele. A história dele com a minha marca, com o meu produto, com o meu serviço. Tenha cases de sucesso. Tenha cases de sucesso. E é isso que vai fazer com que você mate a objeção do isso não dá certo. Porque se isso não dá certo, como é que deu certo pra mais de 200 pessoas? Tem gente que fala, o método 8P não dá certo. Cara, vai lá no sucesso.8pes.com, no nosso blog, e vê lá. Tem lá centenas de cases de sucesso. Ou seja, dá certo. Vai lá. Dá uma lida lá. Ou seja, você tem que ter cases de sucesso de cliente com a sua marca dando certo pra você provar que essa objeção não vale nada. Ok? Então, vai lá. Busque seus cases de sucesso pra você matar essa objeção do isso não dá certo. Até a nossa próxima aula.